Você já usou algum produto e percebeu que alguma coisa nele mudou? Consistência, cheiro, o resultado... E nem sempre a marca te avisa que na verdade o que aconteceu foi que o produto mudou de fórmula. Sim, existem várias linhas de produtos que mudam de fórmula, nem sempre isso é comunicado e às vezes isso acaba gerando uma frustração quando a gente já gosta de alguma linha. Se você quer entender um pouquinho mais do que isso, fica comigo nesse vídeo. Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal. Eu sou profissional especializada em cabelos com curvatura, ondulados, cachados e crespos. Sou colorista, terapeuta capilar e tenho um salão na zona norte do Rio de Janeiro. Então se você quer agendar um horário comigo, o link está aqui na descrição. Se você caiu nesse vídeo porque já se identificou com esse tema, você já usou algum produto que sentiu diferença a longo prazo, não no produto que você já tem, mas às vezes você usava sempre a mesma linha, sempre os mesmos produtos, resolveu comprar de novo e alguma coisa estava diferente. Às vezes a mudança de fórmula vem acompanhada de uma mudança de embalagem, de uma repaginação da linha, ou às vezes nada disso acontece e não tem nenhum aviso na embalagem para dizer que as coisas mudaram por ali. E aí a gente fica muito naquela achando que a nossa imaginação, será que aquilo realmente mudou, mas a gente começa a perceber que o resultado não está igual antes, quando a gente comprou aquele produto de outras vezes. Então a gente vai começar com o tópico de repaginação de linha, quando toda uma linha é reformulada e aí a marca quer vender um pouco mais aquela linha que às vezes já não estava saindo tanto, tá? Então a marca muda de embalagem, muda tudo e muda inclusive de proposta. O produto costuma continuar com o mesmo nome, mas acontece que a linha toda muda sim os ativos, muda tudo que está naquela linha ali com uma ideia de realmente vir com uma proposta que talvez atenda mais o público para qual aquela linha foi direcionada. E acontece muito do produto não ter mais tanta saída, tanta venda, então a marca tem esse tipo de interesse. Um exemplo disso é a linha Curvas Mágicas da Wedcare, que mudou realmente a linha inteira, repaginou todas as embalagens, apesar da embalagem ter mais ou menos a mesma identidade visual, mudaram as cores para dizer que está diferente, trouxeram novos itens e reformularam os antigos com outros ativos, com uma outra proposta, que antes tinha uma pegada hidronutritiva e agora tem uma pegada hidroreconstrutora. Então a mudança aconteceu de forma geral, foi informado e ficou bem claro para o público ali a intenção da marca de reformular realmente essa linha. Mas eu acho que o maior problema é quando não é avisado, quando é uma coisa repentina e a gente não sabe que realmente mudou. Eu tenho vários produtos para listar, gente, com os quais eu já passei por isso, tá? A ideia não é trazer uma lista sobre isso, mas realmente explicar para vocês como que isso acontece e por quê. Para vocês entenderem também, não só o lado das marcas, tá? Mas o lado de fabricação. Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Left Cosmetics, eles explicaram bastante sobre isso para a gente. A gente acaba tendo um contato mais direto com o pessoal da marca, né? Com o Fernando, porque eles realmente trazem mais essa proximidade com a gente. Então quando a gente fez essa visita lá, junto com a Karol Kiyoko, com o time dela, eles trouxeram algumas questões também que acabam influenciando nessa mudança. Mas uma das coisas que a gente mais viu realmente recentemente, inclusive por conta da pandemia, foi a escassez de ativos. Então tinha muito ativo que vinha lá de fora, né? Vinha de outros países e eles acabaram não entrando mais ou tendo pouca produção porque realmente influenciou tudo, né, gente? A pandemia influenciou a mão de obra, influenciou esse contato com os outros países também. Então a gente teve uma dificuldade muito grande e muitas marcas se viram na necessidade de modificar os ativos para ativos brasileiros, para realmente conseguir continuar produzindo aqueles produtos. E inclusive essa escassez de produtos, né? Todo esse cenário da pandemia, ele continua até no pós-pandemia também, porque as coisas demoraram um pouco mais a voltar a todo vapor. Mas essa escassez de ativos vai além da pandemia, tá? Às vezes acontece realmente da marca ter mais dificuldade de estar trazendo esse tipo de ativo para cá e aí com essa dificuldade da marca acaba ficando mais complicado de estar sempre produzindo a demanda que aquele produto traz. E a gente também precisa falar dessa mudança de formulação relacionada à escassez de ativos devido à alta demanda de produção. A gente que está sempre influenciando outras pessoas aqui a comprar produtos, às vezes a gente coloca algum produto em destaque, ou às vezes realmente o público passa a gostar de determinado produto específico da linha e os ativos para aquele produto são ativos importados e são ativos com mais dificuldade de conseguir, ou às vezes a marca tem um acesso limitado àquele tipo de ativo ali. E quando tem uma alta demanda de produção daquele produto o que acontece é justamente que não se consegue igualar ali a produção com a alta demanda. E aí acaba acontecendo essa escassez de ativos para produzir aquele produto a marca acaba optando ali por adaptar aquela fórmula e fazer essa modificação para conseguir atender essa alta demanda de produção de determinado produto. Uma coisa também que aconteceu faz um tempo a gente viu aí com a marca, né, a Lola que fez uma mudança nos produtos para se adequar ao mercado internacional. Isso também pode acontecer. Não foi uma coisa tão recente, tá, gente? Não é de agora, não precisa entrar em pânico aí. Mas aconteceu faz alguns anos. A Lola teve uma mudança nas formulações de produtos antigos, linhas que já saíam muito de fato, que já eram linhas ali que tinham aquele espaço no mercado. Então não foi com a ideia de repaginar a linha e tentar vender mais. Não foi isso. Foi realmente uma ideia de adequação ao mercado. Na época a marca chegou a soltar uma nota e tudo mais de esclarecimento porque nos produtos a gente não estava vendo esses anúncios de nova formulação e não estava entendendo por que que estava sendo reformulado. E aí a Lola colocou os anúncios nos produtos, veio e trouxe uma nota para explicar que era realmente uma ideia de adequar a Lola e ir para o mundo, né? Porque a Lola queria realmente exportar esses produtos para outros países e cada país tem suas limitações, tá? Gente, não é tudo que pode entrar em todo o país. Então às vezes para ter alguns tipos de selo, tanto vegano quanto outras questões, ecocert, enfim, a marca sempre tem que se adequar ali à ideia do que vai atender esse tipo de selo, tá? Então o vegano, por exemplo, obviamente não pode ter nenhum tipo de ativo, nenhum tipo de componente ali, né? De origem animal. Mas nessa ideia de levar para outros países, cada país tem a sua adaptação aí. Então cada país tem algumas coisas que podem ser utilizadas e outras coisas que não podem ser utilizadas. Dentro de inúmeros componentes. Então a partir disso tem algumas marcas que fazem essa mudança para se adequar, para levar realmente essa venda para outros países. E além disso tudo, a gente tem a mudança que vem a partir da ideia de baratear o produto. Calma que eu vou explicar porque essa mudança é a mais frustrante. Infelizmente, aprendemos que sim. Tem marcas que costumam lançar um produto, ele vir com um boom de sucesso, ele começar a vender e o pessoal curte muito aquele produto, daquele jeitinho ali que eles fizeram. E aí as marcas já aproveitam esse embalo e esse boom que o produto teve e o que eles fazem? Eles reduzem, mudam consistência, reduzem ativos, reduzem componentes que são mais caros naquela fórmula. Às vezes a concentração em si não muda um ativo de fato, tá? Mas às vezes a concentração em si e continuam vendendo aquele produto que já não está mais com aquele mesmo efeito. Eu já tive muitos produtos que eu tive essa experiência onde a consistência do produto mudou, às vezes o produto tinha ali uma consistência de efeito teia e o produto teve essa alteração e não tinha mais efeito teia depois. E assim, são consistências que fazem uma diferença muito grande tanto na aplicação quanto no resultado. Quem usa produtos de efeito teia, por exemplo, sabe que dá realmente diferença, né, na hora de aplicar, de espalhar pelo cabelo. Então, às vezes, as marcas fazem essa mudança também, pensando aí em baratear o custo, mas manter o preço do produto no mercado para eles ganharem mais lucro. Inclusive, existem também marcas que fazem esse tipo de reformulação, né, barateando o produto, mantendo o produto ali naquele mesmo preço ou às vezes até aumentando o preço. Também, quando a gente fala de marcas que vendem em pigmento, a gente já viu alguns casos aí no mercado de marcas que vendiam produtos bem pigmentados e com o tempo, com a fama, né, da marca, vai lá e dilui mais o pigmento, o pigmento fica muito mais fraquinho na hora que você vai aplicar, se antes você diluía no creme branco e é um produto que rendia para você, aí agora ele já não está mais rendendo, você usa um tubo inteiro e não está pigmentando tão bem, não está cobrindo tão bem o seu cabelo. Então, a gente também sabe que tem esse tipo de caso em marcas que vendem produtos relacionados à cor. A gente sabe que é frustrante sim, principalmente quando a gente gosta muito de algum tipo de produto específico, porque, apesar da gente saber que tem benefícios em mudanças, em reformulações, porque às vezes se a gente não gostava antes, a gente pode gostar do produto agora, a gente tem essa frustração em saber principalmente que a marca pode fazer isso às vezes só por benefício próprio. E geralmente esse tipo de formulação que muda na consistência, muda no produto, no sentido de deixar ele menos custoso, acaba realmente afetando o resultado de maneira mais negativa. Então, é sim bem frustrante, é frustrante para a gente que trabalha com isso também, que está aqui sempre indicando o produto para vocês, porque se eu estou indicando aquele produto é porque eu realmente gostei ali do efeito dele e acabo recebendo muitos comentários de falando gente, mas Rebeca, esse produto ele não está com a mesma consistência, eu comprei ele agora, não está com essa consistência que você mostrou no vídeo, não está com essa descrição que você falou no vídeo, não está trazendo esse tipo de resultado, foi muito diferente. Tem gente que me manda mensagem perguntando, mas qual a consistência do produto X que você tem aí? Porque eu acho que o meu não está legal e às vezes é por uma reformulação. E aí eu acho que quando a marca faz isso, ela também acaba quebrando um pouco a nossa confiança nela, porque a gente já não fica mais tão segura de gostar de algum produto ali da marca. Mas agora eu quero que você me conte se você já passou por esse tipo de frustração, esse tipo de experiência, eu quero saber o relato de vocês, eu quero saber qual produto já te deixou frustrada porque mudou de formulação ou qual mudança de linha, qual repaginação, você não curtiu tanto, você preferia anterior, me conta aí nos comentários porque eu já passei bastante por isso com vários tipos de produto por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like para eu saber que esse conhecimento aí te foi útil para você aprender um pouco mais sobre essa questão do que pode acontecer aí com o seu produto favorito. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.